Querido amigos, bem-vindos ao canal Orações Fortes para o Amor. Com essa oração, seu ser amado entrará novamente em contato com você. Por mais impossível que pareça, cairá à venda de seus olhos e ele vai agir com inteligência e se comunicará com você ainda hoje para se reconciliar. Vamos começar. Faça essa oração com toda a sua fé. Arcanjo Anael, benção de Deus, grande ser celestial, portador do amor eterno, sublime anjo da paixão e da alegria, ilumina meu coração neste momento sombrio, acabe com essa tristeza e cure minhas feridas de amor. Mediador dos anjos, você é capaz de constelar nos limites celestes. Peço para encontrar a raiz dos sentimentos de nome da pessoa e acender a chama da paixão e do desejo por mim novamente. Te invoco para que venha me socorrer e acabe com essa solidão que me invade. Coloque nome da pessoa em contato comigo. Confio em ti e te encomendo essa missão, por mais difícil que pareça. Arcanjo Anael, anjo pleno de amor e luz, enviado por Deus para aliviar nossas almas e para o nosso apoio nos assuntos do coração. Glorioso ser celestial que tem em suas mãos a energia do amor universal. Você é capaz de nos dar calma quando sofremos por amor. Te peço e te imploro me ajude a recuperar o amor de nome da pessoa. Eu o amo e levo dentro do meu coração. Arcanjo Anael, que é o anjo da harmonia e entendimento e sempre deseja o melhor para os apaixonados, faz possível que, nome da pessoa, e diga seu nome. Estaremos unidos outra vez. Ajude-nos a perdoar nossos erros do passado, abre nossas mentes e a compreensão do diálogo e guia nossos passos para alcançarmos a paz e a felicidade. Arcanjo Anael, bem feitô nosso, sempre desprendido e generoso em nossas adversidades, sempre disposto a prestar seus serviços para os necessitados, sempre atento ao sofrimento e aliviando os momentos mais difíceis. Hoje eu busco a ti, pois estou necessitada do seu socorro. Venho pedir para fazer um milagre na minha vida amorosa. Estou passando por um momento sentimental difícil, onde meu coração está cheio de saudades, onde não permite que eu tenha um sorriso novamente. Necessito com urgência ter nome da pessoa. Ao meu lado como meu companheiro, meu amigo e meu par, disposto a ser mais compreensível, amoroso, fiel e carinhoso comigo. Peço que, nome da pessoa, sinta amor puro e verdadeiro por mim, que não fique com nenhuma outra pessoa que não seja eu, que fique na minha vida disposto a compartilhar todos os momentos ao meu lado. Anael me ajude a cumprir todos os meus desejos e manter a calma e faz que, nome da pessoa, a cada dia se apaixone e que seu amor por mim seja forte para que ele sinta que não pode viver sem mim. Desamarra as vendas de seus olhos para que tenha capacidade de ver além das aparências e se afaste de qualquer pessoa que tenha interesse nele. Que seus olhos só enxerguem a minha imagem, que seus olhos sejam cheios de amor por mim. Arcanjo Anael, te suplico para que seja meu bálsamo curador, que alivie minhas amarguras e proporcione paz e descanso nas minhas noites. Te peço de todo meu coração para me devolver o amor de nome da pessoa. E não deixe que nunca mais nos separemos, que nossa relação não se acabe por nada e nem por ninguém. Abençoado anjo de luz, escute minha oração. Por favor, cumpra meu pedido e traz nome da pessoa para perto de mim. Permita que eu recupere seu amor. Coloque tua energia divina sobre nós e coloque ele para se comunicar ainda hoje. Ajude-nos a esclarecer as diferenças e reconciliar debaixo da tua proteção. Entrelaça nossos corações e pensamentos para sermos apenas um. Envolva sua luz celestial em nós e renove a confiança entre nós e coloque ele para entrar em contato comigo novamente em menor tempo possível. Desejo viver em paz com meu amor e unidos pelos restos de nossas vidas. Restaura a comunicação entre nós para que sem demora eu possa estar recebendo notícias dele. Glória a ti, Arcanjo Anael. Benção de Deus. Ser superior de beleza que engrandece o amor verdadeiro em nossos corações. Escute minha oração e consola a minha tristeza provocada pela ausência de meu ser amado. Glorioso Arcanjo Rosado, não me deixe seguir em abandono com este sofrimento tão profundo que abate a minha alma. Sem, nome da pessoa, me sinto perdida, sozinha, desesperada e sem forças. Te rogo para encher seu coração de sentimentos por mim e abra a porta do entendimento entre nós para que possamos recuperar nosso relacionamento e juntos seguir uma vida apaixonada. Querido Arcanjo Anael, você pode trazer, nome da pessoa, de volta ainda hoje. Eu o amo e prometo cuidar desse amor para sempre. Eu necessito agora de sua presença para ter paz novamente na minha vida. Eu necessito de seus carinhos e cuidados. Eu necessito passar minha vida ao seu lado. Obrigado Arcanjo Sublime e em ti confio. Amém.